O Inter voltou aos treinos nesta segunda-feira, já visando a preparação para as duas partidas fora de casa que terá na sequência. A primeira delas contra o Santa Cruz nesta quarta-feira e a segunda no domingo contra o São José naquele gramado sintético lá no Paço da Areia. E no treino de hoje o técnico Eduardo Cudê teve três importantes novidades, três retornos importantes. O primeiro deles, Rocher. Rocher treinou com bola, mas um treino mais limitado. Por exemplo, o goleiro Colorado não treinou defesas embaixo, defesas que exigissem o contato com o chão, justamente para não piorar ainda mais a sua lesão. Mas aos poucos o goleiro Colorado está voltando aos treinos. Apesar de ter retornado hoje, ele ainda não tem previsão de retorno aos gramados, de realmente voltar a jogar. Como já falei por aqui, embora o Inter tenha necessidade e esteja no mercado atrás de um outro goleiro, afinal hoje está dependendo somente de Anthony, que até pouco tempo atrás era a quarta opção para o gol, mas o Inter não vai acelerar o retorno de Rocher. Foi um importante retorno hoje aos treinos, mas tudo com calma, foi um treino limitado, um reinício, digamos assim, de atividades nessa recuperação do goleiro Colorado devido a esta lesão. Outro retorno também no treino dessa segunda-feira foi de Taua Lara. E no vídeo de ontem eu já havia falado por aqui que, conforme a informação do Lucas Dias, Taua Lara estaria fininho e poderia ser reintegrado ao elenco principal. E foi o que aconteceu nessa segunda-feira. Taua Lara, então, foi reintegrado com o restante do elenco. Está 100% recuperado fisicamente, está, entre aspas, fininho e à disposição do técnico Eduardo Cudê. Com este retorno do jovem lateral, ele deve ficar à disposição, já a partir desta quarta-feira, para a reserva de René. Afinal, hoje, quando o René não joga, quando o Cudê coloca aquele time alternativo em campo, Depena acaba sendo improvisado na lateral. E, claramente, na lateral, que não é a dele, ele acaba não rendendo. Então, agora, Cudê terá novamente à disposição dois laterais esquerdos de origem. René e Taua Lara. Taua Lara treinou normalmente com bola, treinou normalmente com o restante do elenco. E o terceiro retorno, a terceira importante novidade no treino de hoje, e, ao meu ver, a principal, é o retorno de Matheus Dias. O jovem volante do Internacional, de somente 21 anos de idade, se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda, e hoje treinou normalmente com bola, treinou normalmente com o restante do elenco. E por que eu digo que, destes três retornos de hoje, ele é o mais importante? Porque o Rocher, primeiramente, embora tenha retornado aos treinos, ainda não vai voltar a jogar. E Taua Lara, a gente já viu ele em campo algumas vezes, e, até agora, a mostragem não é boa. Mas Matheus Dias, além de vir de uma ótima atuação nos Jogos Pan-Americanos no ano passado, onde foi campeão e peça importante, também é uma peça justamente para uma posição que o Internacional está precisando. Matheus Dias é um jovem e bom volante. E, repito, já mostrou isso nos Jogos Pan-Americanos do ano passado e, também, nas últimas oportunidades que recebeu no time do Internacional. Então, com o retorno de Matheus Dias, o técnico Eduardo Cudê acaba ganhando uma nova e importante reposição, digamos assim. Uma nova e importante peça. Matheus Dias, além de ser jovem e ter qualidade, é um jogador de muito fôlego. E, também, que se encaixa muito bem nas características exigidas pelo técnico do Internacional. Isso porque, além de ter uma imposição física, além de ser um jogador que tem muito fôlego, é um volante que sabe sair jogando muito bem. É um volante que tem uma qualidade técnica muito interessante para sair jogando com a bola. E, isto é tudo o que o técnico Eduardo Cudê exige. É o que o técnico Eduardo Cudê mais preza em seus times. Então, destes três retornos de hoje aos treinos, com certeza, Matheus Dias é o mais importante. Tanto pela circunstância, por ser uma posição que o Inter está em busca no mercado, quanto pelas suas características. Então, sem sombra de dúvidas, Matheus Dias é uma boa peça que o técnico Eduardo Cudê ganha nesta continuidade de campeonato gaúcho. E, digo mais, o treinador do Internacional, como ele mesmo admitiu, está usando o gauchão para dar rodagem no elenco, para dar oportunidades para os jogadores mostrarem seu futebol, mostrarem trabalho. E eu não tenho dúvidas que Matheus Dias vai render muito com estas oportunidades que deve ganhar. E ontem eu também trouxe informação aqui no canal de que o Vasco da Gama quer o atacante Pedro Henrique, que, inclusive, o jogador está negociando com a equipe carioca e vê com bons olhos esta negociação. Afinal, no Vasco, o Pedro Henrique seria titular. Ao contrário daquela proposta da Arábia Saudita, onde o jogador não quis ir para o time do técnico Odair Hellman, agora ele vê com bons olhos. Também eu trouxe, junto com essa informação de ontem, que o Inter não pretende travar esta negociação, mas quer uma compensação financeira. Por que eu estou tocando novamente neste assunto? Porque hoje surgiu nas redes sociais um rumor de que o Inter poderia envolver, então, o Pedro Henrique em uma troca com o Vasco da Gama. A troca seria a seguinte, Pedro Henrique iria por empréstimo até o final do ano e o Inter receberia o volante Jair e mais uma compensação financeira. Para quem não se lembra, Jair é um volante de 29 anos de idade que surgiu no Internacional lá no ano de 2012. Então, conforme este rumor, o Inter poderia fazer esta troca com o Vasco da Gama. Vai um atacante e vem um volante, justamente uma posição que o Internacional está procurando no mercado. Mas a primeira coisa em relação a isso tudo, antes de qualquer informação complementar, se caso ocorresse este negócio, eu acho que não seria bom para o Internacional. Porque Jair não seria titular no Inter. E também não vejo como esta grande peça de reposição para o Banco de Reservas do Internacional. Mas vamos lá, agora sim a informação em relação a este rumor. Eu conversei agora há pouco com uma pessoa do clube, com uma pessoa do Internacional, que negou qualquer negociação do tipo. Qualquer possibilidade de vinda de Jair para o Internacional. Eu conversei também agora há pouco com o Vinícius Prates. Ele que é o empresário do volante, então, do Vasco da Gama, do volante Jair. E questionei se realmente está ocorrendo esta negociação. Se realmente há esta possibilidade de troca de Jair voltar para o Internacional. E ele me diz o seguinte, isto é uma mentira. Então, tanto conforme o clube, tanto conforme o Inter, quanto por parte do empresário e do jogador, ambos os lados negam qualquer tipo de negociação desta maneira, nesta possível troca. Então, embora esteja rolando este rumor nas redes sociais, ambos os lados negam, não há chance nenhuma neste momento de Jair vir para o Internacional. Ainda mais em uma troca por Pedro Henrique. Então, este rumor que está circulando nas redes sociais não passa de uma mentira, não passa de fake news. E antes da gente encerrar este papo, eu te convido a comentar por aqui. O que tu acha deste retorno de Itaú Alara, desta reintegração de Itaú Alara junto com o elenco principal? Ele pode render? E Matheus Dias, tu concorda comigo que é uma boa opção? Aliás, para as características exigidas pelo técnico Eduardo Cudê. É uma ótima reposição? É uma ótima peça para o Banco de Reservas do Internacional? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E sempre muito importante, se tu é colorado, gostou do conteúdo, gosta sempre muito bem informado, apoiar o jornalismo colorado independente, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!